Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Excel, a tabela dinâmica e o campo calculado. Eu recebi nesses, alguns dias atrás, uma pergunta de um seguidor aqui do canal em que ele tem uma dúvida. Como fazer para utilizar a função C no campo calculado da tabela dinâmica? Então eu fiz aqui para você uma aula especial sobre isso. Vamos lá. Abrindo a nossa planilha, você vai visualizar uma pequena tabela dinâmica com alguns dados, funcionário e salário, só isso. E eu gostaria de fazer aqui alguns cálculos, como por exemplo, se o salário for menor ou igual, vamos colocar aqui, salário for menor ou igual a 1999, 1999, então ele vai colocar aqui 0% de imposto. Vamos formatar aqui como percentual, ok. Se o salário estiver entre 2.000 e, ou melhor, se for menor do que 2.999, vamos simplificar um pouquinho aqui o processo. 2.999, então ele vai aplicar 11%. E para não ficar muito complicado toda a operação, nós vamos dizer aqui que se o salário for menor ou igual a 4.999, ele vai aplicar 17, 19%. E por último, se não for nenhuma dessas condições, se o salário for maior do que 5.000, maior ou igual a 5.000, ele vai aplicar um percentual de 27,5% sobre o salário. Quando estamos calculando essas funções, eu poderia criar uma consulta, criar aqui uma nova coluna e fazer as multiplicações buscando através da função PROC-V, com outro formato de tabela, a possibilidade de fazer os cálculos. Mas nós vamos fazer isso com a tabela dinâmica. Para fazer essa operação, então, nós vamos clicar em inserir, tabela dinâmica, como ele já vai identificar corretamente todo o espaço, eu vou inserir aqui na nossa planilha existente os nossos resultados. Vou dar um OK, na verdade eu vou marcar apenas a célula D1, e agora nós vamos colocar o OK. Quando arrastar o funcionário para linhas, eu gostaria então de ter na segunda coluna o cálculo do salário, já o cálculo desse imposto. Nós vamos criar um campo calculado, clicando em campos, itens em conjuntos e conjuntos, e depois campo calculado. No campo calculado, nós vamos dar um nome, chamado de impostos. E agora nós vamos fazer aqui na fórmula o uso da função C, utilizando como critério esses valores. Não é possível você clicar na célula para ter a referência do valor do imposto, então nós vamos escrever a fórmula aqui. Vamos começar com o primeiro C. Se o salário, então vamos colocar aqui, for menor ou igual a 1999, então, ponto e vírgula, certo? Nós vamos dizer que é 0%. Se não, nós vamos fazer um cálculo qualquer. Eu vou colocar apenas o número 1 para ilustrar, eu vou fechar parênteses, e nós vamos adicionar. Veja que não deu nenhum erro. Quando clicar em OK, você vai ver que apenas a primeira linha, aparentemente, é menor do que em 1999. Das outras linhas aqui das funções aleatórias, eu tive outros valores. Então, eu vou colocar aqui um valor menor, só para nós termos uma diferenciação. Ao atualizar a nossa tabela dinâmica, clicando em análise da tabela dinâmica e atualizar, você vai ver que outra função, outro valor vai ficar aqui em branco, que é o funcionário 10. Na tabela dinâmica, ele colocou em ordem o funcionário, e veja que ele fez aqui uma... Ele está classificando como texto e não como realmente o valor. Para resolver esse problema, nós podemos colocar aqui o 01 até o 09 no final. Mas isso é um detalhe que não importa nesse momento. Para fazer essa nossa conta, fazer agora o segundo critério, o que nós vamos fazer? Clicando sobre a tabela dinâmica, podemos entrar em análise e voltar para o campo calculado. Ele não vai aparecer na nossa lista, então eu preciso clicar nesta setinha de opções e escolher imposto para fazer a seleção. A segunda faixa de datas é SE, então nós vamos colocar um SE aninhado aqui. Se o salário for menor ou igual, então nós temos que colocar o campo salário novamente, for menor ou igual a 2.999, então o imposto é de 11%. E nós vamos fazer isso multiplicando o salário vezes 0,11, que é a representação decimal para 11%. Se não, nós vamos colocar aqui o valor de 0, vamos deixar 0. Vou fechar parênteses do C, vou fechar mais um parênteses do primeiro C e vou modificar. Se nós não errarmos a fórmula, como eu não errei a fórmula e não deu erro, ao pressionar o OK, nós já vamos começar a ver algumas diferenças. Funcionário 12, por exemplo, ele tem um salário de 2.822. 2.822 é menor que 2.999, então ele aplicou 11% sobre o salário. Continuando, nós vamos entrar em campo calculado e no campo calculado nós vamos colocar outro critério. Como esse campo é um pouco chato e enjoado de trabalhar, nós podemos vir aqui e onde está 0, nós vamos trocar. Vamos apagar esse 0 e vamos colocar outro C. Se, abro parênteses, se o meu salário for menor ou igual a 4.999, então você vai pegar o salário e vai multiplicar por 0,19, que é o percentual para salários abaixo ou menor do que 4.999. Se não, nós vamos deixar 0. Vou fechar mais um parênteses desse novo C, vou modificar a minha fórmula e vou dar um OK. Nós já vamos ver mais valores. O funcionário aqui, 13, não está calculado. Por quê? O funcionário 13, ele tem um salário maior do que 4.999. E nós vamos completar a nossa fórmula agora fazendo um ajuste simples. Em campo calculado, nós vamos selecionar de novo o imposto e lá no final, quando nós temos o 0, que é o nosso último argumento, nós vamos colocar aqui que o salário vai ser multiplicado por 0,275, que é o 27,5%. Vamos modificar e dar um OK. E nós vamos ter o cálculo sendo realizado de todos eles. Você tem que tomar um grande cuidado com relação a esse tipo de cálculo. Se você notar, nós temos no funcionário 1, mil reais, funcionário 2, 7,338, 378, na verdade. Então, nós vamos ter esses cálculos sendo realizados desta forma. Mas, e se houvesse uma segunda linha para o funcionário 1? Vamos colocar aqui funcionário 1. Vou dar um Enter. Nada aconteceu porque eu preciso atualizar a minha tabela dinâmica. Ao atualizar a minha tabela dinâmica, você vai ver que o cálculo do funcionário 1 agora foi para 2.303. Se nós analisarmos aqui, nós temos dois salários. Esses 2.303, se nós pegarmos lá os 7.378 mais 1.000, nós vamos ter 8.378. Isso está na faixa a maior que 5.000. Então, se nós multiplicarmos isso por 0,275, nós vamos ter aqui o valor. Vamos colocar em número de 2.303,95. Ele está calculando o percentual correto? Não, não está. Porque ele está calculando os 25% sobre toda a soma dos dois salários. Teoricamente, isso está certo porque quando você soma os rendimentos, você vai aplicar um totalizador acima dessa margem. Mas tome cuidado, pois a sua empresa pode trabalhar com outras formas. Pode deduzir ou aplicar o imposto a partir de uma determinada faixa de salários. Se nós arrastarmos o salário para baixo da linha aqui de funcionários e pedirmos para que ele mostre esses com mais detalhes, esses itens com mais detalhes. Vamos inserir uma linha aqui, inclusive, uma coluna. Você vai ver que no funcionário 1, olha só, o salário de R$1.000 está em branco. O segundo salário está calculado certinho, os 25%, os 27,5%. Mas, na somatória, veja só, ele colocou uma diferença de valores que não existe. Porque, na somatória do funcionário 1, ele está considerando para cálculo o 8.378, que é a somatória desses dois valores. Se você não quer esse totalizador e você quer efetivamente ficar com a soma de impostos a partir do salário, você pode vir em funcionário e pedir para desligar o totalizador. Com isso, nós vamos ter o cálculo sendo feito exatamente para os salários, de acordo com a sua faixa. O valor final, R$68.170,30. Como eu gosto de fazer alguns testes, vamos lá. Nós vamos pegar o mesmo salário e nós vamos aplicar os impostos para fazer aí uma comparação de valores. Eu vou inserir. Nós vamos aqui aplicar abaixo de R$1.000,00, é 0%. Então, R$1.000,00 tem que estar zerado. Então, esses dois valores estão corretos. R$7.378,00, que é do funcionário 1, foi aplicado a faixa de 27,5%. Vamos ver. Isso vezes 27,5%, ou 0,275. R$2.028,00, está certinho. R$4.869,00 é menor que R$4.999,00. Então, nós vamos aplicar aqui a taxa de 19%. Veja que o valor do imposto é 925, é 19%. Vamos localizar aqui o funcionário 3 na nossa lista, valor de R$9.25,11. Com isso, fazendo essas pequenas auditorias, podemos fazer a validação dos nossos dados. E depois, caso você queira fazer esse cálculo automático com base no valor, você pode utilizar a função PROC V, adaptando essa tabela. Caso você não consiga adaptar a sua tabela para que a função PROC V faça a busca automaticamente pela faixa de impostos a calcular, então deixe seu comentário aqui nos comentários do vídeo para que eu possa gravar um novo período ou um novo vídeo para você. Estou num hotel, estou viajando, então essa aula não tem todos os efeitos que tem normalmente no estúdio lá de casa onde eu gravo. Espero que tenha gostado dessa aula. Lembre-se, você pode fazer as combinações que desejar no Excel e ter surpresas muito agradáveis, como nesse caso, em que utilizamos a função C no campo calculado da tabela dinâmica. Até nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri